E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte do vídeo, a gente vai fazer um vídeo react, tá no modo de fazer react, né? Então vamos fazer um react, vamos assistir alguns vídeos, mas é um vídeo relacionado a Rainbow Six, por quê? Se você chegou hoje no canal, deixa eu ir colocar em tela cheia aqui, vamos fazer assim. Se você chegou hoje no canal, talvez você não saiba que eu participei recentemente de um campeonato de Rainbow Six, foi o meu time, o time do Damiani, o time do Zigueira e o time do Hayat, a gente participou no campeonato de Rainbow Six, o primeiro campeonato de Rainbow Six, acho que do mundo esse papo, organizado pelo Ubisoft Brasil, foi um negócio bem entre amigos, foi bem divertido, várias pessoas jogando, várias pessoas se divertindo, e aí temos aqui agora o Trombeio Zigueira recentemente, o Zigueira me falou, cara, eles fizeram os tops, né? Top nubadas e top highlights, então eu decidi trazer pra vocês agora essas tops jogadas do campeonato, eu vou ver só uma parte de cada vídeo, tá? Não vamos assistir até o final, se você quiser assistir os links vão estar aí na descrição, tá? Eu gosto desse negócio de react, mas eu acho meio injusto com o criador do conteúdo. Então, a gente vai fazer tudo pra também, né, o Ubisoft ter o crédito que ela merece, o link vai estar aí no top da descrição. A gente assiste cada filme mais ou menos até a metade ali, um pouquinho mais, depois você vai lá se você quiser assistir o resto, ouvis o áudio de boa, sem a minha cabeçona atrapalhando. Vamos começar então aqui, ó, não, não vou começar pelas nubais não, vou começar pelas top jogadas, eu deixei a tela capturando ou eu fechei? Não, como eu sou burro, peraí, eu coloquei no, no, aqui, ó, é aqui, peraí, voltou, aí, garoto, agora sim. As top jogadas do campeonato, só vai, amigo, vamos ver. Vai pra, lógico, tá bom, lógico, tá bom, vamos lá. Quatro equipes se enfrentaram, BPSF, pouso, SDH e SPP, as paquitas do Patique, não é, as paquitas do Patique. Ó, top 10 intact, hein. De novo, acho que o intact fazendo isso aí ontem também, quebrando o sapato superior. Mesma estratégia, genial. Ele tá gastando o carinho. Ó, aí, ó, esse alguém... Nossa, cara. Nossa. O intact vai fazer a cobertura por esse lado. Agora ele murchou, velho. Vem pra cima. Vem, filho, vem. Ó o intact. Olha, já pegou na saída. Caraca. Muito bom. O intact é foda, ele jogou. Rores. Ó, mais uma agora dos Revolts. Mais um do time do Zigueira, né, tô preocupado. Ó. Revolts matou a Lanzoca, mas mostra que tá vivo ainda. Caralho. O jogo matou, matou, né, matou o Flamiane, matou o Gachimini, matou o Gachimini, matou o Rato. Caraca, tio. Espera, espera, mano. Deixa eu passar o sensor aqui. Vamos lá. Ih, caraca. Já entrou, mano. Já entrou, mano, prepare. Já entrou, boa. Caralho. Caraca, velho. É da hora que a época do jogo... Porra, outro tipo de Zigueira. Tá com a mira, acabou. A época do jogo era outra, né, mas é porque nem todo mundo sabia jogar. Eles entraram e morreram, perderam, cara. E aí deu justamente aquilo que a gente falou no início. O time do Zigueira ganhou de virada. 3x2. Achamos que não ia rolar isso, mas rolou. Olha a C4 aqui, o campeão final. Os dois caíram em cima da senhora. Fala com a sua direita. Não é hoje. Olha, eu tenho a pessoa de Stone. Estou jogando horrores também. Tem que ter uma highlight no meu time aí. Vai dar tempo, hein. 8 segundos. Caralho. Olha o Bruninho. 5 segundos. Já começou o plant, então vai dar tempo. Vai botar, vai botar. Nossa, cara. E aí, o C4 do Zigueira. Estou com o C4. Estou com o C4. Olha que foda. Vai ter que destruir rapidamente aí a difusão, mas tá tranquilo. Se ele quiser, ele pode ficar agachando na frente da câmera. Caraca, velho. Esse C4 do Zigueira, só os caras voando, tio. Eu vou abrir a porta aqui. Nossa. Nossa, ele enxergou o Pixel agora, velho. Eu não tô vendo nada, eu nem vi o Pixel, amigo. Dê uma olhada nessa Q-Can. Caraca, parou, né, amigo? Tá, aí tem o quinto do Stolen e falta metade. Ah, fora que o Stolen destruiu o meu time. A gente tá ganhando horrores e ele roubou o refeio. Sozinho. Stolen ganhou sozinho essa, velho. Tá, calma. Aí tem do Alan. Deixa eu ver a próxima. Eu vou ver se tem alguma do meu time. Se não, o resto vocês veem lá no canal dos caras, né? Vamos dar crédito. Tem do Zigueira. Cadê? Tem que ter o terceiro lugar aqui que eu não tô vendo. Cadê, gente? Socorro. Socorro. Não sei de quem que tá aqui. Mano, é minha. Ó, não tem nenhuma do meu time. Que coisa feia, né? Também jogou mal pra caralho esse campeonato aqui. Não tinha como, não. Deixa eu ver. Quem fez essa? Os moleques ali já até com a mão na cabeça ali. Essa é outra de refém. Ah, eu acho que essa é do Stereo. Essa é do Stereo, ó. Essa aqui é do meu time. Então, do meu time a gente vai passar, porra. Deixa eu ver de quem foi essa aqui. Essa aqui foi a do Stereo que eu lembro. Eu não lembro o que que aconteceu. Pera, essa é do Alan. Nossa, nossa. Puta, o Stereo matou. Ah, não. É o Alan. Só que agora o Zoka tá com refém. Vai sair correndo. Nossa, velho. Corre. Caralho, é muito bom isso, sério. Tá, mas eu não quero estragar o vídeo dos caras. É, meu time não tem nenhuma, velho. Puta, que chato, hein. Jogamos mal da Anissa, tio. Olha isso. Double headshot ali. Incrível. Beleza. E, que mais a gente tem agora? E aí a gente tem as top nubadas, né, amigas? As nubadas. Nessa, amigo, meu time completou o vídeo aí. Meu Deus. Nossa, o Taquitas do Paquitas foi super presente no top nubadas. Só se liga, só. Esse vídeo aqui é do Paquitas, velho. A gente domina. Nossa. Toda a cagada. Hayashi matou o Damiani. Ih, caralho. Olha aí. 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 Nossa senhora. O Rato matou o cara e o próprio time ali. Nossa, não entendi nada também. 2x0? 2x0? Como é que foi? Foi a vitória de quem? Foi a vitória do Hayashi. Ah, o Hayashi matou geral no fim, cara. Eu achei que o Bozo tinha ganhado. Não. Sensacional. Olha só, olha só, olha só. Tira. Ih, matou, hein? Funky matou o Intact e o Zigueira matou o Lipão. Reflexo do Intact, tá bom. Devagar, lento, hein? A mira não tá cavalo, não, velho. Foi uma piada. Curteu. Eu já vi que tem uma parede quebrada aqui do lado. O Patife não viu o buraco. Tem um buraco nessa parede. Olha aí. Assim que ele entrar, vai rolar tiro. Olha aí. Olha o buraco aqui, olha lá. Olha aí, ó. Pô, ele não viu, cara. Eu era burro nessa época, na moral. Deu malho de novo. Tem aí, né, importante pro time, cara. Tem um buraco de novo. Ah, olha, 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 olha. Nossa, ninguém viu, cara. Falou, falo, falo. Falou. Deitou o Hayashi. Matou o Hayashi ali, não. Deitou o Hayashi. Exato. Nossa, deu tiquinho, velho. Olha aí, eu matei. O Bruninho matou o corpo. O Tipe não matou ele. Nossa. Caralho, eu lembro dessa jogada, mano. Essa gente jogou bem, mas o time do Rashi não sambou. Caralho, mataram o refém. Aí, ó, isso é a minha. Olha o micão, né, ó. E eu não acredito. O Patife pagando o micão no campeonato. Vai o Patife, o estreifando, mirou. E aí, caralho, o cara. Mas acha que é difícil matar refém? É que é fácil matar refém? Eu acho que é um adversário. Vou atirar, cara. O profissional não tá nervoso, hein. O Patife tá nervoso. Cuidado, Matela. Calma. Olha na frente. Não, não entra assim, não. Mano, não entra. Caraca. Caraca, matou agora o substituto do Lipão ali, o Gilberto. Olha aí, o SunBetter de novo. Opa, opa, me tentando aí. Cadê? Meu time de novo nessa porra. Relaxa. Não, não faz perto do refém não, seu louco. Não tá no refém, relaxa. O refém tá tossindo, caralho. Foi tão, Matela. Foi tão, Matela. Foi tão, Matela. Calma aí, calma aí. Foi tão, Matela. Aí, ó. Sim, o lanzal caiu o eletrônico dos ar, pessoal. Ele mesmo. Tério, calma. Calma aí, eu vou jogar um drone. Tá, eu vou quebrar aqui e descer loco. Caralho, é isso que eu ia ver, tá brinando bem. Sem limites. Fora, vamos embora. Parece meia tia manca jogando. Caralho. Guax, tô aqui. Tô chegando. Vou pegar a roupinha, esconder atrás do lugar e é nóis. Ó, não é nóis. Vou pegar roupinha, esconder tirou roupinha agora. Vou botar meu vestido aqui, meu biquíni. Ó, alguém, alguém. Tampa essa porta aí, Alan. Não deixa só esse escudo, não. Coisa de bocó. Aí! Gostei de bom. Sabe o que eu potei? Ih, Patinho, eu tô jogando o Drizzy. Nossa, eu bati. Eu matei o Drizzy? Eu tô bem daqui. Por que eu matei o Drizzy? Eu não lembro disso. Olha lá, dois. Nossa, o Rock tomatou dois, velho. Em cima do pingue do Gilberto. Vou rever, vou rever. Acabou, acabou. Vamos rushar nos Oca, Matos. Acabou. O último aqui é minha. Tô saindo pra glória, porra. Eu não lembro por que eu matei o Drizzy naquela situação ali. Mas, porra, eu falei pra vocês que eu ia estrelar essa porra, né? Caralho, enfim. Mano, os vídeos completos, vocês não viram. O campeonato foi, tipo, na primeira semana do jogo. Ninguém tinha muita noção ainda. Foi muito legal, foi muito equilibrado, foi muito divertido. Se quiser, entre no site do canal da Ubisoft. Eu fiz esse beijão porque, mano, os caras ajudaram pra caralho nesse campeonato. Eu fiquei muito feliz. E dizem as más línguas aí, se tá rolando. Vou contar um boato pra vocês. Vai rolar outro, amigos. Sim, vai ter mais um campeonato de Rebels 6. Logo, logo. Beleza, mano? Hoje tem mais vídeo de Rebels 6. Hoje tem Punch Club. Hoje tem um monte de coisa. Lembrando, amanhã tem live. A partir das 20 horas. Você relaxa enquanto é um vídeo avisando. E talvez a gente jogue um pouquinho de Rebels 6 no final. Mas a live amanhã é de Punch Club. Tá bom? Mas talvez a gente também jogue Rebels 6. Beleza, amores? É nóis. Muito obrigado por terem assistido. Um beijo no Popocha. Eu não tenho saudades dessa época desse vídeo que o Pati foi muito ruim. Eu sou menos ruim agora. Essa época era horroroso, né? Hoje a gente tá como? Tá como? Responde aí como que tá a mira nos comentários. É nóis. Tchau, beijão. Até a próxima. Fui. Tchau.